Oi, pessoal! Eu quero te dar um conselho de graça para você. Sim, um conselho de graça. Um conselho de graça para você, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Faça concurso público do governo federal. Para você não trabalhar em um emprego ruim. Por quê? Qual foi o meu erro? O meu erro é não ter feito concurso público do governo federal. Esse foi o meu erro. Por quê? Por quê? Porque daí eu trabalhei o emprego de auxiliar de depósito. O problema é que esse emprego é ruim. E sabe por que o emprego de auxiliar de depósito é ruim, pelo menos para mim? Palheteira ruim. Umas palheteiras ruins, caras, que meu Deus! As palheteiras, você é proibido de pegar palheteira boa. Palheteira boa, você é proibido de pegar. E eu queria sair do emprego. O emprego é tão ruim que eu pedi demissão. E para você não trabalhar em um emprego ruim. Em um emprego ruim que você trabalha com material ruim. E é proibido de pegar palheteira boa. Eu te dou um conselho. Faça concurso público do governo federal. Ou você vai trabalhar em um emprego ruim. Em um emprego lixo. Não cometa esse erro que eu cometi. O meu erro é não ter feito concurso público do governo federal. Esse foi o meu erro. E eu quero que você não cometa o erro que eu cometi. Não ter feito concurso público do governo federal. Porque daí você trabalha em um emprego ruim. E eu quero que você trabalha em um emprego ruim. E aí Vamos lá.